Obrigado. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Joel, solicitando o empenho desta casa para que sejam destinadas verbas para a contratação de médicos e compra de medicamentos, pois há um ano aguarda para conseguir uma consulta com o dermatologista e que faltam medicamentos de uso contínuo e medicamentos comuns. Em meio do senhor Rogério Paulino Coelho, reclamando que teve sua consulta ortopédica no Hospital da Baleia é desmarcada pelo motivo da falta do repasse de verbas pelo Ipseng aos credenciados e que isso vem prejudicando seu tratamento médico, além de estar informando que as consultas estão suspensas por tempo indeterminado. Informa ainda que recebeu um e-mail da ouvidora do Estado dizendo que o Ipseng lamenta o ocorrido e informa que os pagamentos vêm sendo feitos à medida que a Secretaria da Fazenda libera os recursos financeiros. E-mail da senhora Elane Couto, informando que a clínica mantiqueira não está mais atendendo aos conveniados do Ipseng. Informa que tem 72 anos de idade e que nunca pensou em viver nessa situação de calamidade com pagamentos atrasados. Um filho com problemas psiquiátricos sem atendimento, pois médicos e clínicas já não estão mais atendendo pelo Ipseng. Ofício 2 de 2018 do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População de Rua e de Minas Gerais, denunciando que o Judiciário Mineiro e o Ministério Público da Infância e Juventude têm promovido poucas ações reais para efetivação do direito à cidadania e dignidade da população de rua, e que a situação atual recai sobre mães em situação de rua e alta vulnerabilidade social. Cito as recomendações publicadas em 2014 como recomendações polêmicas que se dirigem às maternidades e às unidades básicas de saúde para que notifiquem a vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte nos casos de nascimento de bebês de mães usuárias de drogas e de gestantes usuárias de drogas. Cito ainda o caso de Monique, mãe que foi detida pelo BOP no dia 11 de junho de 2018, acusada dos crimes de resistência e desobediência, e teve sua filha de menos de um ano recolhida a um abrigo. Pede que possam ser assegurados os direitos previstos na Constituição de 88 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que sejam ouvidas as organizações públicas e privadas de defesa dos direitos humanos e da criança, e do adolescente que estavam protegendo e cuidando de Monique. Oficio da senhora Tereza de Lamar e Franco Neto, diretora do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, em resposta ao requerimento de 2017, publicado em 2018, que pediu providências para a recomposição dos preços de cadeiras de rodas, muletas e demais itens necessários às pessoas com deficiência. Em meio do senhor Armindo Magalhães, solicitando ajuda desta casa para interceder por ele junto ao Ipseng, pois precisa de uma cópia de processo de inclusão de dependente de irmão inválido, e a entidade disse que o processo não foi encontrado. Segunda parte da ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.828, 2017, em primeiro turno. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível aos filhos de pessoas antigidas pela rancenia. Este projeto é de autoria do deputado Antônio Jorge. A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela rancenia. O relator é o deputado Carlos Pimenta, e o mesmo já deixou o seu relatório assinado. E nós agora vamos passar a fazer o relatório. Esta lei foi publicada no Diário do Legislativo, em 7 de dezembro de 2017. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Examinado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, décimo primeiro, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise visa autorizar o Poder Executivo a conceder um benefício social, especial, mensal, vitalício e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pelas rancenias, que foram afastados compulsoriamente do convívio com os pais, internados pelo poder público em hospitais colônias. Para entender as violações sofridas pelos filhos das pessoas atingidas pelas rancenias, é preciso recuperar a história da atuação do poder público no tratamento e enfrentamento desta doença. Entre 2015 e 2017, foram realizadas diversas audiências públicas nas Comissões de Saúde, de Direitos Humanos e de Segurança Pública, a fim de discutir a situação dos antigos pacientes que ainda moram nas colônias, sob diferentes aspectos. Nessas audiências, foram explicitadas as demandas pelo reconhecimento da violação de direitos praticada pelo Estado contra os filhos das pessoas atingidas pelas rancenias, afastados compulsoriamente do convívio com os pais, internados pelo poder público em hospitais colônias e pela reparação das violações sofridas. considerando que os filhos segregados de pais com rancenias, submetidos à política de isolamento compulsório, também sofreram as mesmas violações de direitos que deram origem ao benefício instituído pela Lei Federal nº 1520, de 2007. A proposição em análise, nos termos originais, busca conceder a eles benefícios semelhantes como reparação aos danos que eles foram causados. Importa mencionar que, durante a tramitação do projeto em análise, foi apresentada sugestão de acréscimo de dispositivo para definir com mais clareza o poder público a ser alcançado com a medida proposta, incluindo tanto os filhos segregados dos pais e encaminhados a outras instituições, como aqueles que permaneceram nas colônias, porém ainda separados de seus pais e do convívio social. Como julgamos essa alteração importante, apresentamos, ao final deste parecer, a emenda nº 1 e nº 2 ao substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 4.828, 2017, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas nº 1 e nº 2 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Emenda nº 1. Acrescente-se ao artigo 1 do substitutivo nº 1 o seguinte parágrafo único. Farão jus à indenização de que trata o caput os filhos segregados de pais com rancenias que foram encaminhados a educandários, creches e preventórios, e os que permaneceram nas colônias separadas dos pais e do convívio social. Emenda nº 2. Acrescente-se ao artigo 2 do substitutivo nº 1 os seguintes parágrafos. Segundo e terceiro, passando o parágrafo único a vigorar como o parágrafo primeiro. A indenização será concedida somente aos filhos de pessoas com rancenias que recebem até quatro salários mínimos. A indenização será concedida somente aos filhos de pessoas com rancenias que não recebem benefícios concedidos pela Lei Federal nº 11.520, de 2007. Em discussão, o parecer, com a palavra o deputado Antônio Jorge para a discussão. Muito obrigado, presidente Wilson. Muito obrigado, deputado João Leite. Eu sei que o deputado João Leite está presidindo uma outra sessão e está aqui com prejuízo o trabalho da outra comissão para dar coro em respeito aos senhores e senhoras. Eu agradeço muito ao deputado João Leite e ao deputado Ione que nos socorrem aqui para garantir o coro. Deputado Wilson, meus amigos, minhas amigas, eu acho que nós estamos hoje em mais uma etapa desse processo legislativo que deu sintonia, vocalização, a justíssima causa causa do movimento social ligado aos filhos de rancenianos. Queria dizer da minha honra de liderar esse processo de autoria da lei, mas me dispor aqui de qualquer vaidade, qualquer vaidade, porque o que menos importa é a autoria da lei. Essa lei não é do deputado Antônio Jorge, essa lei não é do deputado A ou B, do movimento A ou B, não é da Steng, não é do Mohan, essa lei é dos filhos de rancenianos. Essa lei visa reparar um erro histórico que foi cometido contra esse segmento populacional. Parece uma coisa distante, deputado João Leite, que tem uma militância tão importante nos direitos humanos, parece uma coisa distante, mas não é. é uma barbárie cometida há poucas décadas, em nome ou da ciência, ou nome, seja lá de quem for, os filhos de rancenianos, sem nenhuma base que justificasse do ponto de vista ético, técnico e principalmente moral, foram separados dos seus genitores, com enormes prejuízos para os seus envolvimentos, os psicossociais, e hoje nós temos sim que reconhecer que existem pessoas que carregam na sua história esse prejuízo com reflexões, com reflexos sobre o trabalho, sobre a educação, e carregam, portanto, um crédito, uma necessidade de ver saudado uma dívida perante essa barbárie perpetrada pelo Estado brasileiro e pelo Estado mineiro. Eu acho que é um reconhecimento tardio que fazemos nós, sociedade mineira, mas fazemos ainda há bom tempo. Tenho muito orgulho de estar presente nessa luta, queria saudar de forma muito especial e dar o meu testemunho do papel da Mônica nessa agenda, que esteve presente o tempo todo, que nos trouxe à demanda e nos trouxe eu e a Mônica já tivemos as nossas tensões quando eu era secretário, a Mônica sempre uma militante muito aguerrida do movimento social, muito aguerrida na defesa dos interesses dos trabalhadores da FEMIG, mas eu e a Mônica sempre tivemos uma relação de muita transparência e honestidade, o que pode, o que não pode, o papel de um, o papel de outro. E nessa agenda, deputado João Leite, já teve muito demagogo explorando e fazendo promessas vazias. E eu, que não tenho uma história anterior junto ao Asteng, reconheci de imediato, de imediato, a justeza dessa reivindicação, a honestidade da reivindicação e a força, a fortaleza que vinha na fala da Mônica, dos seus companheiros, dos filhos rancenianos. A luta não acabou, é uma etapa que nós cumprimos hoje. Nós temos mais uma comissão, temos o plenário e temos que resolver depois internamente no governo. Mas, dada essa fortaleza da justiça da causa, dado o erro histórico, a dívida histórica de nós mineiros com os filhos rancenianos, eu não tenho dúvida que essa etapa de hoje, vitoriosa, vai se reproduzir na próxima comissão, vai se reproduzir no plenário e vai se reproduzir no governo de Minas. parabéns aos filhos rancenianos. Com a palavra, a deputada Ione Pinheira. obrigada, presidente. Bom dia a todos. Que bom, sejam bem-vindos a esta casa, a casa do povo. Quero primeiro parabenizar a Mônica por não ter desistido dessa luta, por não ter desistido de vocês. mas, hoje, acho que é um momento histórico, vocês estão aqui resgatando a dignidade de vocês, quebrando este preconceito, mas vocês estão honrando os pais de vocês. Parabéns! Parabéns por não terem desistido, porque não tem coisa melhor no mundo que a gente honrar o pai e a mãe. Olha, hoje, acho que vocês não são mais filhos invisíveis, vocês são filhos honrados, filhos que merecem respeito e dignidade. E quero aproveitar aqui e parabenizar este deputado brilhante, que eu falo corajoso, que é o deputado Antônio Jorge. Falo que o Antônio Jorge é um deputado humano. Então, acho que parabéns, deputado Antônio Jorge, por esta luta e pode ter certeza que o senhor tem, sim, o nosso apoio. Estamos juntos nesta luta e que continue, continue sendo essa pessoa humana que o senhor é e sempre ao lado dos mais necessitados. Parabéns! Que Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra, o deputado Isauro Calais. senhor presidente, deputado da Ione, deputado Antônio Jorge, deputado Wilson Batista, é uma rápida palavra. Participei da primeira votação, estive, falei que convivo lá com a colônia em Ubar, tem amigos lá, como o Wilton Moloni, que vive lá na colônia. Eu vou falar uma simples, é muito curtinho que eu vou falar para vocês. Vocês não são filhos da colônia, não. vocês são filhos do Brasil, filhos dos pais de vocês e merecem respeito. É o mínimo, é o mínimo que o Estado pode fazer para reparar essa grande injustiça que foi feita com vocês. Parabéns, deputado Antônio Jorge. Vim correndo aqui para dar coro, para continuar dando coro, para que possamos aprovar, possamos garantir esse direito que todos vocês têm. É valorizar a pessoa humana, é valorizar o cidadão e vocês merecem todo o nosso respeito. Parabéns. Faço também coro aqui as palavras do deputado Desauro Calais, do autor da lei, o deputado Antônio Jorge, parabenizar ele também por essa iniciativa e por realmente dar valor a vocês que são filhos, não de pessoas invisíveis, mas são filhos do nosso Estado, são nossos irmãos, são nossos parceiros e merecem sim que o Estado respeite o direito de vocês. Parabenizar também aqui a Ione Pinheiro. E eu tenho certeza que essa lei vai garantir a vocês, vai resgatar a vocês um direito que são de vocês. Então agora nós vamos encerrar a discussão e em votação o parecer, os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente, pela ordem. Com a satisfação de mais uma aprovação, eu quero concitar todos os amigos e amigas aqui que nos ajudem na divulgação dessas etapas, que continuem a mobilização, pedir aos amigos aqui, o César, que é de Betim, a Mônica, que lidera, os amigos aqui de Ubar, os amigos de Bambuí, o Claudinei, todos os amigos que estão aqui, que levem o texto da lei, que batam de casa em casa, que peçam a participação para quando chegarmos em plenário ainda esse ano, nós tenhamos, de fato, uma enorme mobilização a favor dessa lei. Parabéns a todos pela luta. Ô, deputado, pela ordem, pela ordem. Com a palavra, o Zauro Calaí. Deputado Antônio Jorge, é tão interessante, o Hilton Molone é filho de portador de ranceniz, o Hilton Molone foi também retirado do convívio da família e eu estudei o primário com o Hilton Molone lá em Miraí. Olha só que coisa bonita e gostosa. Eu tive a oportunidade de estudar na escola pública com o Hilton Molone lá em São Sebastião da Vagem Alegre. Então, vocês merecem aplausos e respeito. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispenham a apreciação do plenário. Requerimento número 11.235, 2018, em turno único. Requer seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências acompanhado das notas taquigráficas da décima reunião extraordinária realizada em junho de 2018 para que sejam averiguadas as denúncias sobre o atendimento prestado pela rede pública municipal de saúde de contagem, em particular no centro de atenção psicossocial e para que se procedam as ações consideradas cabíveis ao caso. autor é a Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação o requerimento os deputados e as deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. aprovado. Registro o voto contrário do deputado Antônio Jorge. Requerimento 11.262 de 2018, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que seja realizado o repasse imediato dos recursos devidos ao Hospital São José em Ituiutaba no valor de 2 milhões e 100 mil reais evitando-se assim a paralisação do atendimento à população e o cancelamento dos contratos dos médicos e trabalhadores da área de saúde. Autor deputado Elismar Prado. Em votação os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento à discussão e à votação de proposição da comissão sobre a mesa e os requerimentos. Requerimento do deputado Arlen Santiago que requer nos termos regimentais que seja encaminhado a presidente da Fundação Hospitalar do Hospital de Minas Gerais Femig em Belo Horizonte pedido informações sobre o motivo da transferência do transformador de energia elétrica da colônia de tratamento de rancenias de Ubar para a colônia de Bambui. Em votação o requerimento dos deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago Requer nos termos regimentais que seja encaminhado a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais Femig em Belo Horizonte pedido informações sobre a finalidade da substituição do sapateiro da colônia de tratamento de rancenias de Ubar. Em votação o requerimento dos deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Requerimento do deputado Antônio Jorge requer nos termos regimentais que seja realizada audiência pública da Comissão de Saúde para debater a legalidade da contratação de serviços de cooperativas em âmbito público e privado. Em votação o requerimento dos deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Requerimento do deputado Antônio Jorge que requer nos termos regimentais que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para fortalecer os serviços prestados na rede de atenção em oncologia a fim de garantir tratamento integral e de qualidade a todos os pacientes com diagnóstico de câncer observando o prazo legal para esse início. 60 dias. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Antônio Jorge requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para fortalecer os serviços de cuidados paliativos para os pacientes com câncer no Estado a fim de garantir a integralidade do cuidado. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Bonifácio Mourão. O mesmo requer que seja realizada audiência pública para que o senhor Secretário de Estado de Saúde em exercício doutor Nalto Sebastião Moreira da Cruz dê conhecimento à Casa sobre as seguintes questões. Quais foram os parâmetros que anortearam a análise pautada no mérito administrativo e nos princípios jurídicos que definiram quais convênios seriam rescindidos? Qual o número do total dos convênios rescindidos? Qual o número dos convênios rescindidos cujos convenientes foram previamente avisados no decorrer da validade de seus convênios? Que não seria possível por parte do Estado o cumprimento das obrigações por ele assumidas? Em votação o requerimento dos deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro que seja enviado ao secretário de Estado de Saúde pedido de liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2 milhões para o Hospital e Maternidade Regional de Ibirité que se encontra em situação precária de atendimento. Em votação os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento do deputado Bonifácio Mourão para que seja realizada audiência pública da Comissão de Saúde para debater consórcios intermunicipais de saúde como ferramenta de gestão e de fortalecimento regional. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para repassar os recursos financeiros devidos à Santa Casa de Misericórdia do Hospital de São Francisco de Assis no município de Três Pontas com vistas a evitar a suspensão da prestação de serviços de saúde. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Não dago nesse momento se tem alguém que ainda queira fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da arte e encerra os nossos trabalhos. Obrigado.